Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Vida de Caminhoneiro E tamo aqui hoje, rapaziada, pra conhecer meu novo caminhão Que eu acabei comprando nessa cidade aqui de Kassu E também, galera, minha nova garagem, beleza? Rapaziada, não é da gente então conhecer, eu queria convidar vocês Que é uma semana de cultura, se inscreva no canal E se você gostar desse vídeo, deixa aquele likeão pra dar uma força pra gente, beleza? Vocês não tem noção do tanto que isso ajuda a gente Tipo, ainda mais, galera, nesses tempos que eu tô bem ruim, tá ligado? Eu andei muito gripado aí, rapaziada, peguei um respirado muito forte Enfim, vou tá tossindo bastante, peço perdão pra vocês caso aconteça alguma coisa Mas a gente não pode parar e eu resolvi trazer pra vocês Esse caminhão aqui que a gente acabou comprando, que eu acho que tá muito bonito, beleza? Galera, depois de muito tempo que vocês me pediram aí pra eu comprar um Bob, né? Um Constellation aí Então esse é meu primeiro caminhão, então, dessa marca É um 19320 Titan, mano Se eu não me engano, esse caminhão, ele tem 320 cavalos, de acordo com o que tá na porta ali E eu acho que vai ser o caminhão que vai ser meio que necessário pra gente iniciar aqui a nossa série No RBR, beleza? Galera, como eu falei pra vocês, não parei com a série Neodorada, beleza? Eu só resolvi tá comprando, assim, meio que Novas sedes em outros mapas pra gente não ficar repetitivo Então, esse aqui vai ser meu primeiro caminhão Também na raça Nesse savedor aqui Nesse save, né? Do mapa RBR, beleza? Pessoal Vamos entrar no caminhão aqui E vocês podem ver, galera, que esse caminhão aqui Ele é um caminhão meio que diferenciado, tá ligado? Esse caminhão aqui, galera, ele tem um painel digital ali na frente Que eu acabei meio que ficando impressionado, cara Porque eu não conhecia ainda Nos caminhões do Aerotrux Simulator, né? É bem diferente Comente aí se você já viu Mas é aquele painel vermelho, galera Que tem tipo um... Ele tem meio que um projetor, tá, galera? O holograma que projeta as estatísticas aí Do caminhão Que é o combustível, velocidade, tá ligado? As coisas que ele tem Então eu tô louquinho pra conhecer isso aí Como é que ele funciona real E comente aí, galera O que vocês acharam do meu novo caminhão, beleza? Vou abrir aqui, então A lateral dele E vamos pegar a primeira carga dele ali Pra gente conseguir dar um rolezinho nele E ter uma experiência de como que vai ser Andando nesse caminhão, beleza? Mais uma vez, peço perdão pra vocês Pela tosse, tá, galera? Eu tô bem ruim Mas eu tô aqui firme e forte Tentando trazer pra vocês um conteúdo Pra não deixar o canal parar, beleza? Dá um desconto Espero que eu não tenha que cortar muito esse vídeo E simbora, rapaziada Bora curtir mais um vídeo aí Da nossa série Vida de Caminhoneiro Que tá se expandindo aqui, então Pro mapa RBR e também Pros outros mapas, beleza? E olha, galera Acho que agora vai ficar top Porque a gente não vai ficar repetitivo Nas mesmas coisas E uma coisa que eu gostei, galera Do mapa RBR É que ele tem umas carretas Bem diferenciadas já, tá ligado? E pra essa carreta aqui, ó A gente não vai começar Com aquela carretinha original do jogo, né? Porque o mapa, ele já tem Essa carreta Wanderlei Que é meio que diferente Então eu acho que eu vou pegar Essa carreta preta aqui Pra ficar bem qualificado Junto com o nosso caminhão Vamos continuar aqui E vamos engatar Pra ver o que que dá Acho que eu vou ter que ir de ré ali, né? Vamos fazer uma carga hoje Madeira Não vi pra onde Daqui a pouco a gente consegue ver Não vou muito pra frente Que eu acho que tem uma descidinha braba ali, né? Vamos tomar cuidado Dá uns pisão no freio aqui Que tá segurando sozinho Quero mandar um abraço Pro do gamer, tá, rapaziada? O Dudu ajudou nós aí A escolher uns caminhão top aí, né, Dudu? Você sabe do que eu tô falando Então tamo junto Pra quem conhece o Dudu das Antiga, né? Ele é o criador do mapa Pedra Negra do Ponte Fundo Arceiraço nosso, hein? Já vamos engatar aqui Será, galera? Que o nosso Consonation aqui Vai dar conta dessa carga? Deixa eu ver Virar pra frente aqui A gente vai entregar então, galera Carga lá pra Votuporanga Valfran E a cidade que a gente comprou, galera A sede chama Cassu Belezeira? Da hora aqui, mano Galera, eu escolhi vir pro mapa RBR Porque o mapa RBR Ele tá vindo com as atualizações muito da hora E dá pra gente dirigir também O famoso busão, né? Eu gosto bastante Galera, acho que eu vou ter que forçar um pouquinho o caminhão, hein? Vamos ver Forçar um pouquinho ele aqui Eu tava jogando bastante no mapa Rotas Brasil, tá, galera? Aquele sede aqui é o melhor mapa pra gente poder simular, assim, de busão Porém, eu não gostei muito do mapa, não, cara Achei feio o mapa, tá ligado? As paisagens do mapa eu achei bem feinha Vamos colocar na câmera de fora Só pra vocês terem aí uma visão aqui do caminhão Como é que ele ficou E, galera, acho que é a hora que a gente comprar nosso primeiro conjunto Casal da nossa, bem qualificada Vai ficar ajeitado, mano Porque olha o jeito que já ficou aqui Caramba, hein, galera? Que top, mano E como eu falo pra vocês, tá ligado? Olha essa estradinha aqui Que bacana que é A estradinha do mapa RBR Pra mim, galera, o RBR, o sul do Paraná e o Adorado É os melhores mapas que tem pra jogar, mano Rotas Brasil pode ser simulativo e tal, tá ligado? Mas eu não gostei não Achei meio feio Galera, eu não sei se eu dou um tour com ele Lá de fora com ele pra vocês irem Só pra vocês terem um close dele Como é que ele ficou com a carreta Vamos ver Ah, galera, eu gostei bastante, mano É um caminhão bastante qualificado Praticamente socado no chão aqui, né? Dá pra gente arquear um pouquinho o traseiro dele, vamos ver? Marquear um pouquinho o traseiro E baixar a frente só É, não pode deixar ele dentro do chão também, né? Assim ficou top E, cara, essas cargas do mapa RBR é bastante legal, né, mano? Como eu falei pra vocês, se não fosse ela A gente estaria aqui com uma carga original, né? Pessoal, então esse foi meu primeiro caminhão Então Vamos acelerar aqui Vamos dirigir Vamos ver o que esse caminhão aqui é capaz Vamos ver se ele vai ser capaz, na real De satisfazer a gente, assim, nessas viagens, né? De começo O barulho dele tá bem... Não sei, galera, tá diferente, né? Tá tendo um chado de turbina bem forte aqui Parece que tá trabalhando a rotação bem alta também E, cara, gostei desse projetor, hein, rapaziada? É bem diferente, mano Vou ver se tem outras cores, tá ligado? Apesar que o vermelho, ele combinou com o caminhão Vou fechar o vidro aqui pra não ver como é que fica Galera, quem tá assistindo esse vídeo até aqui e curtiu Coloca a hashtag Bob, beleza? Bob no caso do caminhão, né, galera? Bob Constellation Belezeira? Como eu falo pra vocês Coloca um Zé Marmita Passa Foma aí pra vocês curtirem E se embora nessa viagem com nós Que eu acho que vai ser bacana, beleza? Eu não posso escutar a música, mas vocês podem Então, coloca aí que tá top E eu acho que esse caminhão vai ser bastante bacana, assim, tá, galera? Acho que ele vai dar conta do serviço, assim Cara, a gente não vai tacar um B-Train no Bobzão, né, rapaziada? Ou eu acho, né? Será? Pelo menos por enquanto, não Meter marcha no bruto aqui Tomar cuidado, né, rapaziada? Tentar simular daquele jeito e se embora Daqui a pouco eu coloco na câmera de fora Que eu sei que vocês curtem um pouco E se embora curtir Tem que mostrar pra vocês também, galera Meu novo FH que eu comprei lá no mapa adorado, belezeira? Meu FH topzera lá Especial e é bom, tá ligado? E um Zeboca novo que eu comprei lá, mano Acabei esquecendo de mostrar pra vocês Resolvi trazer esse aqui na frente, galera Porque eu achei bastante qualificado E tinha uma galera me pedindo Constellation, né? Eu achei um caminhão bastante bacana Veio o farol alto dele? Como é que liga o farol de milha, galera? Não sei como é que liga Eu acho que é só no F4 Depois a gente dá um jeito Galera, e eu acho que esse caminhão aqui Ele tem um motor direto dele também, tá? Porém, como a gente Tá iniciando na raça Não deu pra mim conseguir comprar o motor direto dele ainda, belezeira? Mas de acordo que a gente vai liberando Eu vou tentar comprar pra vocês, tranquilo? Então paciência que logo logo A gente vai estar com o diretão dele roncando E tem bastante caminhão pra gente comprar, tá, galera? Caramba, ele tá de última marcha aqui, pessoal Pedindo bastante, né? Parece que tá pedindo mais marcha Qual que é as informações que dá pra trocar lá, galera? Dá pra trocar no consumo, né? Que é 1.8, 1.6, mais ou menos, quilômetros por litro Que é a média de embaixo O tanque dele, né? E se a gente consegue cortar a polícia do Oviário Federal Não tá me correndo muito Então acho que não vai ter perigo, não Baixa contínua, né, galera? Acho que era pra mim ter tomado uma multa zona aqui Mas esse cara tá de boa hoje Então não deu nada Galera, eu queria informação Da velocidade digital dele Mas acho que não tem, não É, vai ser só a velocidade de controle de cruzeiro Mesmo aquele que tá na esquerda lá Mas topzera, cara Bastante diferenciado, galera Gostei, mano Caminhãozinho diferente aí, né? Do que a gente não costuma Meio que diferente do que a gente costuma trazer E bastante da hora, né? Só parece que eu tô 100% acelerado com ele, mano Tipo, andando aceleradão, né? A rotação mais alta Comente aí embaixo Mas acho que o Bobzão deve ser esse mesmo Andar mais devagar aqui, né? Nossa, galera O carro parou com tudo, mano Caramba, já batemos no nosso primeiro dia Nosso caminhão, hein? Aí desse jeito não tem jeito, hein? O trânsito do Aerotruque, galera Ele é meio que complicado de manter, né? De entender ele O carro parou meio com tudo na minha frente Mas tá bom Quebra-mola na frente, né? Talvez o erro seja meu mesmo E a gente tá dando desculpa Mas tá bom, vambora Vamos passar no quebra-mola A câmera de fora pra me ver Cara, o ruim, galera Que tá é meu freio segurando bastante Vocês estão vendo que tá sonando bastante o freio? Isso aqui é o freio do meu pedal Do G29 E freio é sozinho, mas Logo, logo eu tento dar um jeito nisso, né? Cara, eu tô me sentindo, galera Andando com uma transmissão muito reduzida, velho Cadê, dá o número de combustível, galera 666 Engraçado que não gasta, hein, olha lá Ficou um tempão no 666 Agora foi Rapaziada, olha que completinho que esse caminhão tem, mano Ele tem um rádio normal, tacógrafo Rádio amador Bonitão, tá ligado? Bem qualificado Gostei bastante Tomar aqui a 55 km por hora Caramba, mano Esse aqui tem que ter paciência com ele, hein Vou forçar ele um pouquinho mais aqui pra não andar mais Vamos tentar Vai gastar mais combustível só Apesar que o Né deve tá bem pesado também, né, galera Não reparei nisso Pessoal Se eu gostar desses caminhões, eu meio que vou comprar, acho que o som original dele Do Rafa Sondes, né? Pra quem não conhece, galera O Rafa, ele é um cara que ele tira os sondos aí com o original Na vida real e coloca no jogo, tá ligado? Então se a gente ficar bastante com esses caminhões aqui Muito impossível que eu vou fazer isso Vai ficar legal E bora acelerar antes Chuvinha aqui Cara, eu quero trocar, galera, a cor daquele display ali Pra ver se ele muda alguma coisa, manos Pra ver se muda só a cor Porque eu vi que tem cor lá Aqui eu não poderia estar passando, né Mas como eu tava acostumado, já passei Agora já foi Nossa, galera Que perigo, hein, manos Que irresponsável que eu sou, cara Mas tá na pressa, galera Quero perder galerinho com o nosso Bob aqui não, manos Pessoal, paciência, tá? Logo, logo a gente troca o motor dele Que eu sei que tem uma galera aí que gosta que a gente anda Um pouco mais ligeirão Logo, logo a gente troca o motor dele Deixa eu ver onde que a gente tá indo Tamo chegando aí Tá já, já, tava pra zero Tá quase, hein Top zero Pra quem tá acostumado a andar de Scania Volvera, tá ligado? Só com o motor do último cavalo, né, galera? Tamo de Bobzão, brabo Mas qualificar também, mano Tô gostando, tô curtindo O bom é que é assim, galera Galera, a gente anda um pouco mais no limite de velocidade, né Tamo chegando aqui já Quero chegar a Itajá, tem uma oficina ali do lado, né Quero chegar mais no centro da cidade lá, galera Agora desceram todo santo ajuda, né? E cara, vocês podem ver que ele é bem reduzidinho mesmo, tá galera? Não acho que ele é bem reduzido Tipo, a 90 por hora ali Ele já meio que ia Deu final de marcha, né Cara, o barulho dele, galera Tô meio estranhando bastante, viu, manos É porque ele abaixa com tudo, tá ligado? Então ele fica em alta, né Depois eu vou dar uma olhada, mano Trocar o motor pra ver se ele melhora Parar naquele posto ali, né, rapaziada Pra dar aquele check-up E é isso aí, pessoal Vou aproveitar pra ir ficando por aqui, tá, galera? Não vou estender esse vídeo há muito tempo Porque, como você está ligado aí Eu tô bem doente de ir Tô tendo bastante dificuldade pra conversar com vocês aqui Sem tossir Mas o importante é o que importa Espero muito que vocês tenham gostado Comente o que vocês acharam do caminhão E logo, logo a gente volta com a parte 2 Sei lá Analisando a carga Comprando uma carreta pra ele, tá ligado? Vai comentando dicas aí De qual carreta vocês acham que combina com esse caminhão aqui E é isso, galera A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esqueça do likeão pra nós E a gente se vê depois Rapaziada, mais uma vez Perdão Por estar fazendo esse vídeo desse jeito Tá ligado? Que a voz é desse jeito Mas se não trazer Fica sem canal Fica sem vídeo no canal, na real, né? Então tamo junto, galera Abração e falou